Uma música chamada Só Os Loucos Sabem Aí, pra quem tem pensamento forte ou impossível é só questão de opinião Então quer te alibrar, põe a mão pra cima Vamos que vamos, rapaziada Vamos na palma da mão Agora eu sei Exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo e o mal Eu estava lá também Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas, pois eu queria demonstrar a emoção Já estava ali só pra ouvir seu pai E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte ou impossível é só questão de opinião E dizem que os loucos sabem Só os loucos sabem Dizem que os loucos sabem Só os loucos sabem Dizem que os loucos sabem Dizem que os loucos sabem Dizem que os loucos sabem O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda, eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Exatamente o que fazer Vou recomeçar Vou recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Irmão Estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Um beijo meninas Loucos sabem Só os loucos sabem Simplicidade traz conceito Pura coletividade Eu represento a minha cidade Com o responso e orgulho Sim, herói eu nunca fui Mas eu nunca vacilei Se nunca vacilei Não é agora que vai ser Cansado de esperar Eu fui e fiz acontecer De vagabunda Gerador de empregos Pode crer Pode crer que é assim Que tem que ser Pra nossa vida melhorar O povo tem que parar de sofrer Obstinação e pensamento forte É essa a base de guerreiro De estilo nobre Eu digo paz e evolução Para o meu povo pobre O pensamento coletivo Que aqui explode Filho de guerreiro A família vem primeiro A rua me educou E me formou um verdadeiro Eu vou que vou Vou com fé Vou com determinação Sangue nos olhos No caminho da evolução Agora Eu vouovir Eu vou comérir É uma razão Não é uma razão Obrigado.